A Praça da Bandeira de Nova Prata, um dos cartões postais da cidade, abriga frondosas árvores, entre elas uma canafístula que cobre praticamente toda a área do playground infantil. Ações de preservação das árvores têm sido constantes pela Secretaria de Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana e na quarta-feira 19, uma medida emergencial foi realizada para evitar que alguns galhos quebrassem. De acordo com o biólogo João Augusto Bagatini, as escoras são temporárias e outras de ferro serão confeccionadas e instaladas em pontos adequados para que se preserve a árvore. Muito boa tarde, estamos aqui na Praça da Bandeira de Nova Prata para explicar o motivo de uma estrutura que foi instalada aqui nas nossas árvores no sentido de escoramento de galhos muito longos de duas árvores de canafístula, aliás, de uma árvore de canafístula, dois galhos que partem do mesmo ramo, e que foram baixando na ponta nos últimos dias com o peso da ramificação, causando uma tensão sobre os fios de telefone e de fibra ótica, que na verdade já estava planejado fazer esse escoramento no final do ano passado, que seria numa região um pouco aqui mais para trás da base do galho. No entanto, a gente foi postergando e aconteceu de precisar fazer esse escoramento emergencial. Então a gente instalou dois palanques de eucalipto, bem instalados com pinos de ferro no chão e dentro do tronco da árvore, para que eles não resbalhem, não caiam. E a ideia disso aí é resolver emergencialmente a pressão sobre os fios, para não causar a interrupção dos serviços, e também ganhar tempo para produzir as escoras metálicas, que vão ser feitas com um trabalho de preparação, tanto de engenharia, para saber quanto elas têm que suportar de peso, calculando o peso do galho, o peso do galho molhado com chuva, folhas com chuva, e também a posição exata que vai ser instalado, o calibre dessas hastes de metal, espessura da parede, que vai ter que ser feita, para que a gente tenha duas escoras que vão ser instaladas, permanentes, com bom acabamento e com boa capacidade de sustentação do peso. Com isso a gente não vai ter mais problemas nesse exemplar de cana fístula, não teremos mais problemas de risco dela se inclinar com o tempo. Seria essa a intervenção. Para que ajude o pessoal a não estranhar, fazer uma colisão frontal com os palanques, que, afinal, tiveram que ser posicionados exatamente no meio do passeio, a gente providenciou esses vasos temporariamente, enquanto esse trabalho é feito na outra região. Esses vasos vão servir para criar um volume físico e colorido, que a pessoa vai perceber de longe e não vai caminhar em direção aos escoras, com risco de bater a cabeça, o nariz, um óculos, ou se bater sem perceber e causar uma lesão ou um prejuízo pessoal. Dessa forma, as duas escoras estão com esse anteparo, essa espécie de volume basal, para que as pessoas, ao caminhar livremente, não cabem, podem até estranhar o vaso, mas vão desviar. E o palanque, por ser muito fino, é capaz de ser não percebido e causar esses danos que eu falei. Era isso que eu queria deixar esclarecido para a população, que isso aqui é temporário. A gente deve, no máximo um mês, já estar com essa estrutura produzida, porque ela tem que ser ainda calculada e produzida com soldas e com material que não vai decompor com o tempo, então é um material resistente, vai ter um certo custo, mas em algum tempo a gente tirará essas escoras provisórias para fazer a instalação das definitivas. Legenda Adriana Zanotto